Ontem os traficantes do Comando Vermelho invadiu mais uma comunidade dominada pelo Terceiro Comando Puro. Nesta segunda-feira os traficantes do Comando Vermelho invadiram a comunidade do AZ de Ouro, TCP, em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro. Aproveitaram que os policiais estão sufocando o tráfico dentro da Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, em Cordovil e foram pra dentro do AZ de Ouro novamente, chegando até o retão principal da comunidade, localidade no Miolo. Encontraram pouca resistência dentro do AZ de Ouro e ficaram até o anoitecer e sem sinal de TCP para expulsar a tropa do Uso. Provavelmente se retiraram da comunidade, porque foram para baquear o AZ de Ouro. Quem financia e ajuda com amamentos e soldados, são os traficantes da Parada de Lucas, com apoio do Complexo da Pedreira quando for necessário. Vamos aguardar se o CV vai reforçar para realmente dominar o território, ou sairão e esperarão os rivais do TCP voltar para baquear para pegar algum rival do AZ de Ouro. Essas invasões estão acontecendo por conta de alguns insatisfeitos do AZ de Ouro que pularam para o Complexo do Chapadão na Zona Norte. Até o próximo vídeo.